E aí jovens, beleza? Como é essa força aí? Eu sou o Alexandre, Alexandre do canal Jovens do Bonsai e Aquarismo, Aquarismo plantado. Como é que vai essa força aí pessoal? Tudo tranquilo? Hoje eu tô usando o microfone aqui ó, acho que agora vai chegar um áudio legal para vocês aí. Esse aqui é um dos pinheirinhos que eu comprei ó, vou fazer a limpeza aqui para vocês dar uma olhadinha. Tem no canal aí a visita que a gente fez, se não tem eu vou estar colocando. Eu adquiri ele lá no ou se é a Géspede, se é a Géspede de São Paulo. Lá inicia... o pessoal fala que inicia meia noite, mas é... pelo que eu percebi os produtores chegam um pouco antes e chega muita gente para comprar. Tem muita coisa, mas se você conseguir chegar antes eu acho que você pega até coisa melhor. Eu cheguei lá... eu cheguei lá, era meia noite e pouco, mas o negócio vai até dez horas da manhã. Só que teve alguns lugares que eu fui, alguns boxes lá, tinha umas plantinhas melhor que não pede de abuticaba que eu ia pegar, eu falei, esse aí tá vendido. Aí fui num outro lá para pegar... eu vi onde eu peguei os juníperos, tinha uns Thornton lá, tinha uns piteco. Eu falei, pô, esses daqui não, esses daí também tá vendido, tá separado. Tinha outros, mas os melhores eles vão acabar indo, né, meu? Então você pode chegar mais cedo. É de quinta para sexta. De quinta para sexta. De quinta a partir da meia-noite até sexta, dez horas da manhã. É frutíferas, é juníperos, floríferas... tem de tudo lá. Nossa, o negócio... e o valor é... meu... você vai num garden pegar uma plantinha dessa aqui, ó... Muita gente aí deve tá sabendo, né, sabe? Quando você acha isso aqui no garden, meu, oitenta pau, cara. Oitenta. Às vezes até cem reais. Aí você pede lá um desconto, o pai chega por setenta reais. Meu, vinte pau, cara. Vinte reais. Vinte cruzeiro. Direto do produtor. Você pega... o cara tá no caminhão, o negócio no caminhão. É o produtor. Eu peguei uns piteco lá também por quinze reais. Vinte pau isso aqui, ó. Eu peguei... Eu peguei quatro. Depois eu faço outros videozinhos pra vocês. É que eu tenho que tá trazendo lá da minha sogra pra tá podendo trabalhar aqui, né? Eu vou dar uma limpadinha nele. E geralmente quando você compra, assim, nesses vazinhos... Faz tempo que ele tá aqui, a terra baixa, cara. E você acaba não conseguindo ver a planta. Eu não gosto disso. Eu vou tirar, eu vou limpar. A gente tá no verão. O que que eu vou fazer? Eu vou... depois de tá pronto, eu vou completar com... Com... com substrato. Com caqueira, tudo certinho. Daí a planta fica um pouco mais levantada, né? Beleza? Eu vou dar uma focada melhor aí. Aí eu vou tá passando pra vocês. Beleza? Nossa, justo agora que eu tô... Mano, tô no oitavo andar, cara. Olha o barulho. Espero que não esteja pegando aí. Esteja chegando claro aí pra vocês aí. Beleza? Vou dar uma focada aí. Ó, pessoal. Deixa eu dar uma focada aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá grandinho. Falei, ó. Não vou mexer. Esse aqui, ó. Não vou mexer. Porque, ó. Faz parte do ápice. Eu não terminei de limpar a planta. Então, eu não sei. Pode ser que depois eu tire ele, né? Mas, até o momento, é essa visão que eu tenho. Pouca visão. Pela visão, tô vendo o galho principal. Tronco principal subindo. Né? Pode ser que eu faça uma ápice aqui, ó. Um ápice. Vou usar esse galho. Se for isso que eu for fazer. Vou limpar a planta. Na dúvida, não tira. Beleza? Não tira. Bom, vamos lá. Tesourinha. Centro cirúrgico. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Menorzinho. Esse já não vai fazer parte do meu ápice, que seria aqui. A ponta da planta. Esse aqui, ó. Tá vendo? O que que a gente faz aqui? Deixa eu focar. Ó. Pau. Tirei. Beleza? E assim, você vai fazendo. Tá vendo aqui, ó. Galho que sobe. Posso usar ele ainda pra um ápice ou não. Talvez. Não sei. Na dúvida aqui, também não mexo. Já mexo um pouco mais aqui, ó. Mais pra frente. Tá vendo? Ó. Um galhão aqui. Provavelmente eu não vou usar. Outra aqui, ó. Outra aqui. Entendeu? Aqui, ó. Foca, foca. Claridade não ajudou aí do sol, hein. Deixa eu virar aqui. Aí. Ó. Tá vendo? Ó. Esses pequenininhos. Ó. Gravar aí. Pois aumenta. Olha lá. Tirou. Você vai limpando esses pequenininhos. Entendeu? Aqui um outro pequenininho. Meu, não tem jeito. Ó. Vamos supor. Vai na mão. Ó. Ó. Puxei. Saiu. Tá vendo? Você vai limpando o tronquinho na manha. Na manha do gato. Devagar. Aqui, ó. Na dúvida. Aqui, ó. 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 Esse aqui, ó. Provavelmente eu não vou usar ele, ó. Tá vendo? Ele aqui, ó. Não sei. Pode ser pra esconder um defeito. O que que aconteceu? Tô na dúvida. Não mexe. Por enquanto. Vai tirando só os pequenininhos. Entendeu? Aqui tem bastante pequenininho, ó. Tá vendo? Ó. Tudo isso aqui, ó. Ó. É só puxar. Puxou. Saiu. Tá vendo? Ó. Ó. Puxou. Puxou. Saiu. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pequenininho. Puxou. Saiu. Ó. Não tô pequeno. Tá vendo? Eu vou limpando a planta. Tá vendo? Ó como ela vai mudando. Vai aparecendo um desenho. Olha lá. Já consigo visualizar. Um pouco melhor. Entendeu? Depois aqui a gente vem com a escovinha. Igual eu passei um... Tem um vídeo aí explicando aí as escovinhas que eu comprei. Paguei baratinho. Paguei acho que cinco reais. Não sei. As três escovinhas. Mas naqueles... Nesses lugares de auto peça. Esses negócios. O mercado. Aqueles negócios lá de promoção. Um e noventa e nove. Dois e noventa e nove. Se eu dar uma sapiada. Você sempre encontra essas escovinhas aí. Vai comprar na internet aí. Trinta pau. Vinte pau. Beleza, pessoal? Aqui, ó. Bom. Eu vou... Eu vou tá colocando a câmera aqui novamente. Pra mim usar as duas mãos. Tá? Pra também não ficar muito extenso o vídeo. Beleza? É isso aí. O malucão começou de novo com a barulheira ali. Bem na hora que a gente começa a gravar. Parece que o cara lá de baixo ele enxerga, né? O maluco lá começou a gravar. Faz barulho, faz barulho, faz barulho. Cadê a mãe? Aqui, ó. Na mãe, sem pressa. Não dá pra tirar na mãe? Vai na tesourinha. Ó. Você vai limpando. Aqui. Vou tirar aqui, né? Ó. Tem que tirar. Tem que limpar pra dar uma saúde pra planta, né? Esses pequenininhos. Tem que tirar. Uma parte de teiazinha aqui, ó. Com certeza tinha alguma aranha aqui. Aqui, ó. Vai limpando a plantinha. Na base, você vai limpando também, ó. Tá vendo? Mas já vai... Já vai abrindo, né? Esses pequenininhos. Tirando. Meu, é aqui, ó. No verão. Tomar cuidado, tá? Só limpar pra saúde. Só limpa pra saúde da planta. A gente vai trabalhar legal o mesmo aramar no inverno, né? No inverno, a gente vai dar uma... Aquela brincada de gente grande. Aqui, ó. Se dá pra focar. Ó. Pau. Os burotinhos. Entendeu? Ó. Vai limpando ela. Então. Aqui, ó. Vou deixar só os pomponzinhos aqui, entendeu? Só os pomponzinhos. Na entrada aqui, assim. Vai limpando. Pode ir limpando. Porque isso aqui vai dar saúde. Você não tá ajudando a dar planta, não. Pelo contrário. Depois a gente segue com adubação nervosa. Né? Sem adubo químico. Eu não uso. É orgânico mesmo. Farinha de osso. Torta de mamona. Né? Joga o NPK. Mas é o osmocote, né? O NPK. Acabei comprando o NPK. Em granulado. Não deixa de ser químico. Eu acilei. Tá guardado lá. Uma hora precisar. A gente coloca aí. Mas, meu. Tem que ter um cuidado redobrado. Não bagulho. Queima a raiz mesmo. Um colega meu aí. O doutor lá. Veio me perguntar. Falei. Cheguei num garden. O cara me ofereceu lá. Um líquido lá. Falei. Puta químico, doutor. É. Mas o cara falou que era bom. Pá, pá, pá. Peguei e coloquei. Ó. Dois dias depois. Elas secaram tudo. Falei. Puta. Queimou todas as raiz. Doutor. Não. Mas o cara do garden falou que era bom. Meu. Toma cuidado. Os caras só querem seu dinheiro. Os caras não estão nem aí, não. Não, doutor. Tem que usar o. Tem que usar o. Orgânico. Farinha de osso. Torta de mamona. Essas coisas aí. Se não for perto de casa assim. Joga logo um curtido. Um. Esterco de bovino. Esterco de frango. Mas tudo curtido. Comprar pronto. Ó, pessoal. Tá vendo? Como é que já vai pegando um desenho e tal. Começa a ter uma. Uma noção aí da brincadeira. Fica de olho na quantia de massa foliar que você tá tirando, hein. Verão. Pode vacilar não. A gente dá uma brincada boa aí. No inverno, né. Tem que esperar um pouco. Beleza, pessoal? Vou dar uma acelerada aí. Só pra vocês... Tá vendo? Como é que limpa e tal. Depois eu vou tirar as raízes aéreas. Só pra vocês terem uma noção. Depois eu... Finalizando aí eu... Eu gravo de novo pra vocês verem como é que ficou. Beleza? Ó, pessoal. Uma coisa que eu tinha esquecido também de falar pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver se pega. Eu vou sempre cortando também a parte de baixo. Pra quando você corta a parte de baixo, fica os pomponzinhos. Entendeu? Fica retinho aqui assim, ó. Entendeu? Ó. Fica tipo retinho. Né? Já começa a dar uma beleza na planta também. Entendeu? Deixa a parte de cima. Na parte do inverno a gente mexe. Conforme você vai limpando. O que você conseguir tirar da parte de baixo, você tira. Tipo aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse esgalho. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse galho aqui, ó. Tá vendo? Tá indo pra baixo. O que você faz? Na hora da limpeza, você... Ó. Ó. Tá vendo? Você vai limpando o patamar embaixo. Vai deixando mais suave. Pomponzinho em cima. Entendeu? Você vai limpando embaixo. Beleza? Vai aproveitando na limpeza. Fazendo esse procedimento aí. Tá? Ela já vai pegando o formato. Aí, ó. Quantidade de massa verde que eu tirei. Uns... Uns 20%, hein? Usei a escovinha. Eu tinha falado pra vocês, ó. Mas tá... Já tá só a rabiola também. Tem que comprar outra. As de latão, né? Ó. Eu passei a escovinha no tronquinho. Ele pega... Ela pega essa corzinha, tá vendo? Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Rugosinho. Fica meio rugoso. Tem que ficar desse jeito aqui, tá vendo? Vermelhinho. Vai esfregando. Vai tirando a casca morta. Tem que tirar. Tá? Tá vendo? Ó. Vai ficando... Vai ficando avermelhadinho o tronco. Quando vocês começarem a passar muito e ficarem um pouco esverdeados, para. Daí você tá pegando a parte da seiva. Pode perder um galho, alguma parte importante do tronco, entendeu? Do desenho. Às vezes você acaba perdendo... Você faz o projeto de um desenho e perde. Porque você esfregou muito. Mata aquela parte lá. Tem que fazer um novo projeto. Não tem segredo, tá? Vocês vão esfregando pra ficar assim, ó. Avermelhadinho, tá vendo? Eu gostei dessa parte do tronco aqui, hein? Nossa, ficou bem... Bem bacana esse tronquinho dela aqui, ó. Ó. Tá crescendo um nebarizinho aqui, ó. Que depois que tirar essa terra, a gente vai ver um outro desenho, né? Mas, ó. O tronquinho fica assim. Nebarizinho. Depois eu... Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Uma coisa que eu... Eu faço, né? E acabei aprendendo com argila. É... Não coloco madeira embaixo do... Aqui na raiz pra fazer um nebari bonito do jeito que eu quero. Eu faço com argila. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá? Mas, é... No começo é isso aqui. Tá vendo? O jeito que ela tava. E, ó. O jeito que ela ficou. Tá vendo? Vai entrar bastante sol. Você já tem um desenho da planta. Entendeu? Ó lá. Provavelmente a frente dela vai ser essa. Mas eu vou limpar mais ainda. Vou aramar e tudo, né? Pra mim a frente da planta vai ser essa. Esse galho aqui vai sair. Tá vendo que ele tá cruzando? Não pode cruzar. Se eu fosse fazer aqui. A frente. Beleza. Tiraria esse outro. Seria a frente. Mas como eu tô pretendendo fazer essa frente aqui. Que eu achei bem legal. O tronco... O tronco vem lá de baixo. Faz a volta aqui. Vem pra cá. Vou fazer patamar aqui. Vou usar esse galho aqui, ó. Pra fazer um segundo patamar. Vou usar aqui... Esse terceiro galho aqui. Tá vendo? Seria o primário. Primário, secundário e terciário. Esse aqui, ó. Vai ser o primeiro... O primeiro patamar. Aí eu vou deixar ele crescer livre. Né? Vou estimular ela pra tentar... Agrossar um pouco mais rápido esse aqui. Aí vai ser o primeiro patamar. Segundo patamar. Terceiro patamar. O meu desenho vai ser esse. Provavelmente esses galhos aqui, ó. Que tão atravessando a frente da planta. Vão sair. Esse vai sair. E aqui eu vou fazer um gin. Galho morto. Entendeu? Tiro esses galhos. Aqui eu vou descascar a planta. Vou passar a cauda pura. Quando fica branquinho. Aqui vai ser um gin. Esses galhos vão sair. Entendeu? Esse aqui vai ser o meu primeiro patamar. Galho primário. Segundo patamar. Galho secundário. Terceiro patamar. Terceiro. Provavelmente eu faço uma ápice aqui. Vai ser uma ápice aqui. Ele faz estilo uma cascata aqui. Primeiro, segundo e terceiro. Esse é o meu projeto. Aí vocês me perguntam. Mas por que você já não tira esse aqui, meu? Estamos no verão. Fevereiro. Eu tenho medo de matar a planta. Com estudos falam para tirar tantos por cento. Eu tiro sempre menos. Poderia tirar mais aqui? Poderia. Mas aqui já está entrando um sol. Já vai dar uma saúde. Vou bombar na abudubação. E vamos ver o que se ela responder vai. Eu vou estar passando para vocês agora o que eu faço. Complementando. Que eles falam o transplante falso. Falso transplante. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Beleza? Bom. Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Vou... Mesinha pequena aqui. Ó. Isso aqui é tela de mosquiteiro. Está vendo? Tela de mosquiteiro. Você compra baratinho. Precisa comprar específico na internet. É telinha para vaso de bonsai. Daí você vai pagar dez vezes mais. Tela de mosquiteiro. Mesmo produto. Certo? Vou usar o mesmo vaso. Deixa eu tentar pôr aqui para vocês. Pratinho aqui é da hora. Ó. Deixa eu ver aqui. Coloco dentro do vaso. O próprio vaso do produtor. Entendeu? Não vou trocar. É a mesma coisa. Né? A gente não vai brincar com a planta ainda. Só no inverno. Estou lembrando. Só no inverno. Ó. Está dentro aqui. Certinho. Certinho. Para não... Fazer uma sujeira. Nada de... Né? Vou pegar aqui agora um substrato. Vou deixar mostrar aqui a empresa para não falar que eu estou fazendo propaganda. Né? Se o cara quiser me pagar. Né? Falar mano. Esse menino tem futuro na internet. Vou... Vou bancar. Mostra a etiqueta do meu produto que você comprou. Vou te bancar. Vou começar a bancar. Os caras não tem uma visão, né? Meu? É... Passa a visão. Não passa a visão. Deixa eu ver aqui. Estou vacilando. Só meter a tesoura aqui. O negócio é bruto, né? Aqui, ó. É... Caqueira com substrato vegetal. Beleza? A gente faz a caminha. Né? Porque como esse é do produtor. Às vezes fica um pouquinho compactado. Aí o que que eu faço? Eu ponho um pouquinho. Né? Na caminha. Faz a caminha. Aqui, ó. Caminha. Aí eu venho com a plantinha. Você lembra quando ela estava bem baixa? Você não conseguia ver a parte do caule? Ó. Ainda está baixa. Eu não gosto. Eu gosto de ver o tronquinho. Pra ver o que que está acontecendo. Põe mais um pouquinho na cama. Vamos ver. Ó. Está vendo? É verão, meu. Eu não mexi no... Nessa parte onde está as raízes. Está vendo? Está aqui. O torrão está intacto. Não mexa no torrão. Estamos no verão. Tem muita gente falando... Ah, tira um pouco e tal. Não tem... Não. Não arrisca. Não arrisca. Tira um pouco, não sei o que. Não arrisca. Ó. Fez a caminha. Está vendo como ela ficou mais alta? Vou colocar aqui. Ó. Está vendo como ela ficou mais alta? É assim que eu gosto, cara. É assim que eu gosto, cara. De ver aqui, ó. Essa parte aqui. Quando eu vou colocar um osmocote, um negócio aqui, eu consigo ver. Né? Aí eu venho com a terra. E vou completando aqui, ó. A lateral. Meu. Faz esse esquema. Dá certo. Pra mim deu. Dá. Não tenha medo, não. Tá? É bom fazer, porque assim já aumenta um pouco. Já entra uns nutrientes pra planta. Não precisa ficar esperando até o inverno. Você consegue ter uma visibilidade da planta. Entendeu? Ó. Está vendo? Ó. Você só completa aqui. Ó. Está vendo? Sem pressa. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Na manha. Está vendo? Ó. Você está pondo mais nutrientes na planta e não está arriscando. Não vai arriscar perder. Não vai mexer nas raízes, igual tem uns que falam em outros canais. Não. É verão, pá. Aí você mexe um pouquinho, pá, pá, pá. Meus. Tem que ver o seguinte. Os caras que estão fazendo isso, eles conhecem a planta deles. Já brotou. Já está indo bem. Você não conhece. Você acabou de pegar do produtor. Foi o que eu falei. Está fazendo um procedimento no verão. É só para melhorar a saúde. Fazendo isso aqui desse jeito, vai dar certo. Não tem porque eu passar o negócio para vocês que não deu certo para mim, né? Eu fiz com um monte de planta. Não tem? Você não mexeu no torrão. Entendeu? Você está complementando aqui, ó. Praticamente é terra vegetal. Você está adubando a bichinha. Você não está arriscando perder a planta nem nada. Você dá umas apertadas aqui, ó. E ela... Como eu fiz a caminha lá embaixo, e tem bastante caqueira, o que acontece? Não vai empoçar a água, né? Não vai empoçar a água. Não tem segredo, não. Plantinha limpinha. Sozinho. Deixa eu dar uma liberada no nebarezinho aqui. Ela está com um nebare bem bonito, essa plantinha. Eu acho que depois, quando eu for passar ela para um outro vaso... Meu, vai me surpreender esse nebare aqui. Ele parece estar muito bonito, cara. Mas está dentro do torrão. No torrão, eu não mexo. Eu não arrisco. Bom, olha pessoal. É isso aqui, ó. Está vendo? Aí, ó. Está vendo? Ficou mais alto. Dá para ver aqui. Colocou um osmocote. Dá para você adubar certinho. Dá para ver o que está acontecendo com a sua plantinha. Está limpa. Vai bater um sol. Já era, mano. Ficou bonita, hein. Está bem bonita. Olha o desenho. Está bem bonita. Se quiser vender, meu irmão. Depois você faz o que eu falei. Vocês fazem... Quando vocês limpam, vocês limpam a parte de baixo. Para ficar retinho assim a parte de baixo. E cheio em cima. Você dá uma aramada tal, você já pode vender. Quiser ganhar um dinheiro. Pagou 20. 200. Você vende. Já me perguntaram já. Várias vezes. Só na minha limpeza. Falaram, quero 200. Eu só pago. Ainda você tirou um lazer. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu posicionar de novo aqui. Fazer os... Finalmente aí os agradecimentos. Pessoal, valeu. Obrigado. Se inscreve no canal aí. Dá um joinha. Dá uma força aí. Compartilha aí com os colegas aí. Com os amigos aí. Para dar uma força para a gente aí. Tá? A gente está iniciando aí no canal. Para dar essa força aí. Beleza? Obrigado, jovens. Um abraço.